Você já se olhou no espelho e se sentiu que precisava dar um retoque aqui e ali antes de definitivamente sair de casa e começar o seu dia? Saiba que você não está sozinha. Algumas mulheres sentem a necessidade de usarem um lápis nos olhos, fazer as sobrancelhas ou aplicar um pouquinho de blanche. E o principal, usar um batom para realçar a cor da sua boca, ou seja, o tom dos seus lábios. Pensando nisso, a estética deu um avanço com a micropigmentação labial. A pigmentação labial, conhecida também como maquiagem definitiva ou maquiagem permanente, é um procedimento estético que melhor se alinha a todos esses interesses. Seja por sua sutileza ou pelo seu aspecto de naturalidade, os procedimentos de micropigmentação têm ganhado força no mercado e cresce cada vez mais com as opções para tratamentos estéticos que representam a beleza natural de cada mulher. Um dos procedimentos estéticos que tem sido o queridinho é o procedimento de micropigmentação labial, que pode trazer muitos ganhos para a aparência, mas também pode provocar grandes transformações na autoestima. A micropigmentação labial, ela tem o papel de colorir os lábios. Lábios pálidos, manchados, às vezes não tem uma assimetria certinha, às vezes no contorno do lábio tem falhas. Então, a micropigmentação labial, ela veio sendo desenvolvida para melhorar a autoestima da mulher no aspecto do formato dos lábios. Formato e coloração. Temos também a neutralização labial, que ela é indicada para lábios escuros. Lábios amarronzados, arrocheados, geralmente um fototipo mais alto, uma pele negra, tem um lábio mais escurecido. Então, a nossa neutralização labial, ela entra com o papel de clarear esses lábios e já deixa num tom rosado, num tom de vida, num tom saudável, que fica bem bonito também. Fatores importantes a ser observado no momento de realizar esse procedimento. Então, para realizar essa micropigmentação labial, os lábios precisam estar tratados. No ato do agendamento, eu já passo um pré-cuidado para a cliente, para que ela possa estar esfoliando esse lábio, hidratando por três a quatro dias. Porque neste tempo, os lábios ficam muito ressecados. Então, a gente não pode fazer mais uma agressão nesse lábio, porque querendo ou não, a agulha vem raspando, raspando, raspando o lábio para implantar o pigmento e acaba sendo uma agressão. Então, esse lábio precisa estar bem hidratado, bem saudável, para receber bem o procedimento. O que necessita para realizar o procedimento? Para realizar esse procedimento, eu utilizo anestésico, um anestésico tópico, que ele amortece uma porcentagem muito grande de sensibilidade ali do lábio. Porque querendo ou não, é uma região muito sensibilizada, uma região muito sensível, fina, região de mucosa. Então, a gente usa o anestésico, sim, a analgesia bastante. Usamos pigmento para colorir e também a agulha e o dermógrafo. Esses são os materiais que eu utilizo na hora de fazer o procedimento. Além de alguns dermocosméticos que já auxiliam no processo inflamatório, que acontece ali após a micropigmentação. Então, a gente já tem alguns dermocosméticos que a gente vai usando ao longo do procedimento e ele já diminui essa reação, ele já desincha, já começa a desinchar o lábio. É natural que em algumas pessoas acontece de inchar um pouquinho mais. Tem pessoas que são mais reativas ao procedimento. Então, pode acontecer. Mas, normalmente, em 24 horas, o tamanho do lábio já está normal. Duração do procedimento? A duração do procedimento depende muito da técnica que for aplicada. Se o lábio for pálido, nós podemos usar a técnica de revitalização, que é o efeito rosadinho, natural, como é meu lábio. Não tem efeito marcado, não tem contorno muito marcado, muito aparente. Que é a revitalização. E também podemos fazer o efeito batom, que já tem um contorno um pouco mais marcado, uma cor mais uniforme no lábio inteiro. E aí, a duração é maior. O que diferencia as duas técnicas são a quantidade de passadas. A gente pode imaginar como se fosse uma parede, uma parede em branco. Se eu fizer uma de mão de tinta, ela tem uma cobertura. Se eu faço duas, se eu faço três, ela fecha mais a cor. Então, no lábio é do mesmo jeito. Se a gente quer um efeito natural, a gente faz menos passadas. Uma a duas passadas no lábio, com o pigmento. E se a gente quer que dure mais tempo e que fique um tom mais fechado, aí a gente faz mais passadas, de três a quatro passadas. E a duração também depende disso. O efeito natural dura, em média, de um a dois anos. E o efeito de batom, de dois a três anos. Dani, há restrições para realizar esse procedimento? As restrições são poucas. Na verdade, fumantes, nós não indicamos muito fazer esse procedimento, porque o lábio acaba escurecendo. E pessoas que pegam muito sol, né? Que pegam sol direto no rosto, não é que não pode realizar, mas a cicatrização não vai ser boa. E também pessoas que têm diabetes e não está tratada, né? Não está estabilizada. A saúde vem em primeiro lugar. Então, tem que estar saudável para conseguir fazer o procedimento. Para um efeito perfeito, é importante que o procedimento seja realizado por um profissional qualificado, que saiba fazer o uso das técnicas, para dar a aparência de realidade. A micropigmentação no Brasil cresceu demais, absurdamente. Então, de modo que em todas as profissões, você vai ter profissionais mais capacitados e menos capacitados, na micropigmentação também é do mesmo jeito. E quando se fala de lábios, a gente tem uma questão muito importante, não passar da mucosa, né? Porque a gente tem mucosa, onde é o lábio, e tem pele. Quando a gente pigmenta a pele, ao cicatrizar, o pigmento fica diferente, fica uma cor diferente. E com o passar dos anos, essa diferença vai ficando maior ainda. Então, se pigmenta por fora do lábio, fica um efeito de batom borrado. Então, a gente não indica. E até para fazer as despigmentações a laser, é complicado o lábio, tá? Sobrancelhas são muito mais fáceis do que despigmentar lábios. Então, o ideal é a gente pesquisar bastante, ver pessoas que já fizeram, ter certeza que quer fazer o procedimento e fazer com uma boa profissional, que aí dá tudo certo. Quando há erros nessa área, há possibilidades de despigmentação a laser. Mas é muito difícil. São casos difíceis. Por quê? Os pigmentos, esses pigmentos de lábios, eles contêm muito dióxido de titânio, que é uma substância que ela fica por muito tempo no nosso organismo. Então, até os lasers, eles são difíceis de remover do corpo. Mas consegue. Quem tem aquele famoso contorno labial antigo, que se fazia com tatuagem, pode estar fazendo a despigmentação. Com algumas sessões, a gente consegue remover muito, muito desse pigmento. E dependendo da profundidade que tiver, até elimina tudo. E aí consegue fazer um novo trabalho ali em cima, uma reconstrução. Orientação para aquelas pessoas que têm aquela vontade de realizar o procedimento. Então, as orientações são nos cuidados do pós, né? A gente tem que estar preparado para cuidar do pós-procedimento. Porque não adianta você vir aqui, fazer o procedimento, eu aplicar a minha técnica do jeito certo, com os produtos certos. Mas no pós você não cuidar. Então, tem alguns cuidados. A esteticista Dani Ciara ainda ressalta que muitas mulheres ainda têm dúvidas sobre o procedimento, em decorrência de algumas doenças, como o caso da herpes labial. Eu oriento as pessoas que têm vontade de realizar o procedimento, primeiro fazer uma avaliação com o profissional, para que ele possa indicar o melhor procedimento para você. Porque não é qualquer cor que a gente consegue colocar em todo o lábio. A sua lâmina labial, a sua mucosa, a cor da sua boca, vai me dizer o pigmento que eu posso usar. Do mesmo jeito que eu disse que tem pigmentos específicos e técnicas específicas para lábios escuros, também tem para lábios claros. Então, é na hora da avaliação do profissional que ele vai te falar. O melhor procedimento para você é esse. O melhor para você já não dá essa cor, já fica melhor essa cor, porque nós temos fundo de cor no nosso lábio. Então, se o nosso lábio é mais frio, mais acinzentado, nós temos que usar um pigmento mais quente, para que o nosso lábio fique com cor de vida, né? E é essa a nossa intenção. Eu uso uma técnica que é muito natural, que se chama Biolips, que é justamente isso, vida nos lábios, Biolips. E ela é uma técnica muito natural, que eu vou estar apresentando na nossa modelo hoje. É uma técnica inovadora, muito rápida de fazer, e que não tem efeito de contorno marcado. É simplesmente uma revitalização, você dá vida aos lábios. Biolips significa isso, ter lábios com vida, lábios rosados, com cor viçosa. Essa eu vou apresentar ao vivo para vocês. E para as pessoas que têm interesse em fazer a micropigmentação labial, é importante que vocês tenham o cuidado no pós também, porque o cuidado do pós da cliente é 50% de sucesso do procedimento. Então, entre os principais cuidados estão não compartilhar objetos, por exemplo, canudo, copos, latas, chimarrão, tererê, isso nos primeiros 15 dias. Por quê? Porque a sua mucosa, a sua boca, ela vai estar com microfuros. A micropigmentação significa isso, significa microfurinhos, que a gente faz no lábio com implante de pigmento. Então, a sua boca está muito suscetível a pegar bactérias de outras pessoas. Por isso que você não pode fazer esse compartilhamento de objetos. O beijo na boca também, por 3 a 4 dias, tem que evitar, é muito importante. Bebidas muito quentes, por exemplo, café nos 3 primeiros dias. O café, ele tem duas questões. Ele tem a questão do quente, que a gente toma ele quente, e tem a questão da cor. Porque quando a gente está tentando clarear um lábio escuro, o café, ele mancha. Onde você toma, fica a marquinha aqui do copo, e é onde escurece. O açaí também, vinho tinto. Então, esses alimentos mais escuros, com mais corante, não é legal consumir, pelo menos nos 7 dias ali após a micro. Além da aparência e da questão estética, a micropigmentação também tem se tornado uma opção importante para a restauração da autoestima e reconstruir pequenas falhas, seja nos lábios, sobrancelhas e nos cílios. No entanto, alguns procedimentos estéticos são tão especiais que alcançam muito mais do que a beleza. Elas vão até um lugar especial dentro de cada um de nós, a autoestima. Hoje a micro labial, com técnicas mais inovadoras, ela está em torno de 450 a 550 reais, né, aqui na nossa região do Mato Grosso. Mas, por exemplo, em Goiânia, há várias colegas minhas que também trabalham lá, gira em torno de 600, 700 até 850, um procedimento de micropigmentação labial. Aí, geralmente, os procedimentos mais naturais não precisam de retoque, né, eles são só uma sessão. Agora, se você quer um procedimento de efeito batom, às vezes mais marcadinho, pode ser que na cicatrização fique alguma falhazinha, daí a gente precisa fazer o retoque com 30 dias.